Tão linda, tão linda, tão nega, tão dez Deusa da beleza, teu amor, me enfeite sou Ô linda, tão linda, tão nega, tão dez Deusa da beleza, teu amor, me enfeite sou Eu tô na cola, eu tô na lua, tô na lua pra te ver Eu tô morecaste, eu tô carente, eu tô doidinho com você Obrigado.